O jornalista é o quarto poder num país democrático, como é o caso de Moçambique. Em Vilanculo, os jornalistas querem livre liberdade de imprensa porque, segundo eles, passam por limitações no exercício das suas atividades devido a fatores políticos e interesses pessoais dos órgãos a que estão filiados. As declarações surgem no quadro das celebrações do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa que celebra-se anualmente a 3 de maio. Acima de tudo, mais que uma comemoração, hoje deve ser um momento de reflexão profunda em torno daquilo que nós precisamos da classe nos próximos anos. Temos que começar a pensar em descentralizar, temos que começar a pensar em deixar os órgãos de comunicação social dos jornalistas livres porque o que se nota nos últimos tempos é que os órgãos de comunicação social, as instituições e tudo mais, querem defender interesses partidários, interesses políticos e isso, de certa forma, faz com que o jornalista não tenha liberdade de escrever tudo quanto quer e dar voz a quem não tem voz. Temos avanços já notados, mas também temos ainda muito o que melhorar. Primeiro porque, em algum momento, é difícil para alguém considerar uma entrevista sem saber onde vai cair esta entrevista. Notamos, nos últimos tempos, um aumento desvertiginoso de pessoas que se autentitulam jornalistas, de pessoas que, simplesmente porque têm um smartphone e internet, já têm um órgão de comunicação, quer pela internet, pelas redes sociais e tudo mais. Então, precisamos, mais uma vez, voltar a pensar na questão da carteira profissional para o jornalista, para sabermos a quem devemos dar essa liberdade de imprensa, a quem deve gozar de todos esses direitos de imprensa e não só. É um desafio para mim, porque muitas das vezes existem limitações naquilo que o jornalista deve dar a conhecer perante a sociedade. Falo limitações no âmbito social, ou seja, político, por vezes, o que não deveria acontecer, sobretudo. A consciencialização por parte das empresas, das instituições é o mais primordial, porque se não existe a consciencialização de as empresas darem a conhecer aquilo que são as ações que têm levado a cabo no seu dia a dia, para o conhecimento da comunidade, dificilmente haverá, como posso dizer, dificilmente haverá o acesso ou limita também a quem enviar a liberdade de impressão para o próprio profissional de comunicação. Os escribas em vilanculo apelam à classe jornalística a fazer jus à sua missão de comunicar com zelo, brilho, profissionalismo e, acima de tudo, imparcialidade. Quero apelar a todos os jornalistas para que possam fazer jus à sua missão de comunicar com zelo, brilho e profissionalismo, acima de tudo, imparcialidade. Notamos que nos últimos tempos, em algum momento, não porque o jornalista é proibido de passar a história, mas porque teve algum refresco, teve uma sopinha, deixa de passar a história para defender interesses do seu amigo. Então, precisamos parar e refletir, caros colegas, sobre aquilo que nós queremos da classe nos próximos dias. É proibido por algemas a palavra. Vamos continuar a trabalhar, apesar desses desafios que, cada dia que passa, vamos encarando, mas, sobretudo, vamos ter força e sabemos que poderemos vencer. Tal como disse, um dos desafios que julgo também importante é trabalharmos na modernização do acesso à informação, porque, além de jornal, a própria rádio, a televisão, há que modernizar cada vez mais as formas de podermos transmitir a informação. 10 dias após o início do processo de recenseamento eleitoral para as eleições autárquicas de 11 de outubro e as gerais de 2024, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral já inscreveu em todo o território, 1 milhão e 808,53 eleitores, hoje corresponde a 18,22%. Para a cidade de Maputo, até o sábado, tínhamos recenseado cerca de 139 mil eleitores e 62. Para a Maputo-província, tínhamos recenseado cerca de 244 mil 977 eleitores. Para a Gaza, tínhamos recenseado cerca de 149 mil 786 eleitores. Para a Inhambana, tínhamos recenseado cerca de 117 mil 749 eleitores. Para a Sofala, tínhamos recenseado cerca de 160 mil 707 eleitores. Para a província de Nampula, tínhamos recenseado 222 mil 126 eleitores. Para a província de Cabo Delgado, tínhamos recenseado 155 mil 761 eleitores. E, finalmente, para a província de Niasse, tínhamos recenseado 92 mil 803 eleitores, o que totaliza 1 milhão e 808 mil e 53 eleitores, correspondente a 18,22%. O príncipe Uataia disse ainda que os valores anunciados nos concursos de alugue de viaturas são correspondentes a um período de 12 meses. Neste momento, aquilo que o STAI disponibilizou e os recursos disponíveis são para os primeiros três meses, significa 90 dias. Os recursos disponíveis, neste momento, são para 90 dias. Aquele valor que nós vimos, sobretudo nos contratos, num caso era 88 milhões, no outro caso era cerca de 99 milhões, é uma previsão feita para 12 meses, durante um ano. Não é um valor que foi disponibilizado agora, ou que está disponível agora, mas é uma projeção. Em termos reais, aquilo que foi comunicado em termos de orçamento é apenas para três meses, que decorre até o fim do processo de recenseamento. De uma forma geral, do ponto de vista de meios, nós podíamos estar a falar, para todas as províncias, cerca de 339 picapes e teremos a falar de 314 caminhonetas. Neste período, houve registro de lícitos eleitorais, com destaque para o roubo de equipamento, impressão de cartões fora da hora e a movimentação de brigadais. Não obstante esta tranquilidade, também temos algumas ocorrências para partilhar. Por exemplo, na província de Tete, distrito de Angônia, registrou-se um roubo de impressora, PVC e alguns bens de brigadistas, e este material já foi recuperado pelas autoridades policiais ao nível daquele distrito. Temos também, na cidade de Maputo, foi registrado um caso de lícitos eleitorais, no sítio municipal de Kamaxaquena, onde um cidadão estrangeiro, de uma cidade ruandesa, recenseou-se, e este caso também está a seguir os trâmites legais. Temos também o caso de impressão de cartões fora do posto de recenseamento, assim como fora da hora normal de expediente, refiro-me ao caso de Gurua, que todos nós temos estado a acompanhar nas redes sociais, também o caso de Chiwur, em capo delegado. E para esses casos, nós sabemos, o diretor de Arno está aqui, está a dirigir uma delegação que está na província da Zambésia, a se inteirar sobre o assunto, assim como as autoridades locais, referimos à Comissão Provincial de Direções, assim como ao Cidade Provincial, também está a trabalhar nisso, e ao nível da direção geral, foram produzidas instruções. Instruções essas que impedem que esse tipo de práticas possam ser proibidas. Também temos a questão de movimentação de brigadas, assistimos também na cidade de Kilimane, movimentação de brigadistas de uma brigada para outra, de um posto para outra. Também este procedimento, de acordo com a instrução, só pode acontecer mediante uma fundamentação autorizada pelo diretor provincial do CETAI, ao nível das províncias. Significa que em nenhum distrito, em nenhuma brigada, em nenhum técnico está autorizado proceder à movimentação de brigadista sem a prévia autorização devidamente fundamentada pelo diretor provincial. Ainda sobre os ilícitos eleitorais na cidade da Beira, um digitador cobrou 200 meticais para facilitar a inscrição. Em Manica, um técnico, agrediu o seu chefe de operações. E na província de Gaza, três vulgais residentes de Enxunwen registraram-se na escola secundária da Maciá. Setor de saúde em Vilanculo apela a população a tomar todas as medidas de prevenção e combate à cólera. Nos últimos meses no país, os casos de cólera têm crescido exponencialmente e já com registro de óbitos e internados. Face a essa realidade, Arlindo Severiano, diretor do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social, garante que o distrito ainda não registrou nenhum caso de cólera. Entretanto, afiança o entrevistado que estão criadas condições para uma pronta resposta e intervenção para eventuais casos que possam existir e não só. Portanto, é um momento, digamos, propício para a colisão dessas doenças. Estamos fazendo doenças de origem negra, choveu muito no nosso distrito, no nosso... Estamos muito atentos à ação da cólera nesse distrito. Felizmente, ainda não temos casos de cólera, mas temos tido alguns casos de diarreias e que temos controlado. Temos acompanhado, sobretudo, em ambientes como este, em ambientes estudantis, a volta das escolas, a hora de todas as escolas, mamanas, o que está aqui todo, vendem alguns produtos de consumo imediato, por exemplo, em termos de lanche. Algum momento temos verificado essa aderência aos nossos estudantes. Portanto, não estamos a dizer que não podem consumir, mas sim, devem ter muita cautela no consumo desses produtos, no sentido de ver onde é que o corpo está protegido, como está conservado. E antes de consumir, poder lavar, se for, por exemplo, uma fruta, também tem que lavar bem, para depois poder consumir. E porque a doença das mãos sujas não escolhe raça, cor, etnia ou região e nem idade, O titular das pastas de saúde em Filanculo apela à tomada de medidas de prevenção. Estamos a controlar. Portanto, as mensagens são essas de que todos nós temos que estarmos muito atentos, que sermos muito rigorosos na higiene individual e coletiva. Portanto, nunca podemos esquecer coisas básicas, que lavar as escolas das plantas. Portanto, a água faz bem, mas também, quando essa água não for muito bem tratada, provoca certos problemas de doença. Então, a água também é muito importante, temos que ter cuidado, estamos a consumir. Antes de consumir a água, ou antes de beber a água, temos que ter o cuidado de poder preparar devidamente, fervendo ou mesmo usando certeza para poder purificar. Importa referir que as províncias mais afetadas no país são Tete e Zambésia. Promovendo uma agricultura baseada em tecnologias rumo à fome zero, com tributo das instituições de ensino, é o tema de uma aula de sapiência proferida esta sexta-feira, a quando da nona cerimônia da abertura do ano acadêmico 2023 da Universidade Aberta pelo antigo ministro da Agricultura, Hélder Mudea, que desafiou ao aumento da produtividade através do uso das tecnologias, bem como do alargamento da cadeia de valores. Então, o aumento do consumo de carnes vai ser muito grande. Mas o grande desafio desta evolução demográfica é que a produção alimentar, para acertar o passo com este crescimento demográfico, tem que crescer em pelo menos 60%. Mas nós sabemos que a capacidade de expansão da área cultivada atualmente não passa de 20%. E de onde é que virão estes ganhos? Estes ganhos só podem vir a capacidade da tecnologia, do aumento da produtividade. Que vocês, tanto os acadêmicos como os alunos profissionais que serão formados por esta Universidade, tenham uma grande responsabilidade de trazer este potencial de aumento da produção sem sacrificar aquilo que não temos. Os recursos estão cada vez mais escassos. O segundo desafio é o alargamento da cadeia de valores dos alimentos. Hoje em dia, entre a produção primária no campo até o prato que é o momento do consumo, os alimentos passam por muitos processos. Colheita, limpeza, classificação, conservação, empacotamento, transformação, transporte, venda e confecção. Isto representa uma oportunidade para novas indústrias, novas profissões, novas iniciativas e empreendimentos. Muteia disse ainda que a água será um recurso escasso no futuro, odiando para o progresso e a procurar. A questão da água não é apenas a questão da poluição que é crescente e grave e preocupante, mas também é a questão do seu valor e do seu preço no mercado porque cada vez mais a água está a entrar no mercado. Nós sabemos que, por exemplo, da água doce que é consumida pela humanidade, 70% é utilizado pela agropecuária, tanto para a irrigação como também para o tratamento do gado. 19% é utilizado pela indústria e 11% é utilizado pela vida doméstica. É aquilo que nós utilizamos quando abrimos a torneira. Mas com o crescimento demográfico que eu já mencionei e a crescente urbanização, o que está a acontecer é que a procura de água para a indústria e também para o uso doméstico está a crescer. isso significa que há um efeito no preço da água para a agricultura. Portanto, a água para a agricultura será muito mais cara no futuro e isto é um desafio para aqueles profissionais que serão formados pela Universidade Aberta. Para reverter o cenário e responder o desafio de Fome Zero, as instituições devem ter políticas e conteúdos de formação para consolidar e eu vou aqui ajudar a contribuir para as agendas da Universidade Aberta para quatro pilares fundamentais dos sistemas agroalimentares. O primeiro pilar é o acesso a recursos naturais. Estamos aqui a falar basicamente de terra, solos e também acesso à água que são fundamentais. Temos terras férteis e também este acesso a vários mecanismos. Falamos, não é só a legislação sobre o acesso à terra, é todo um conjunto de condições de fertilização também e restabelecimento da fertilidade de nossos solos. O segundo é o acesso a tecnologias. Falamos aqui do rolo compressor da tecnologia, do problema de acesso à tecnologia e do problema da produção da tecnologia e extensão para chegar àqueles que são beneficiários da tecnologia. O terceiro é o acesso ao crédito. Não se pode promover uma política de desenvolvimento do setor agroalimentar sem que haja uma política de crédito. O Dr. Mutea desafiou ainda a Universidade Aberta a expandir os conhecimentos a todos os níveis para lograr resultados positivos.